E a gente abre a edição de hoje com mais um caso de explosão a caixas eletrônicos aqui na região. Duas agências bancárias de Guaraci, que fica na região de Rio Preto, foram alvos de bandidos nesta madrugada. Os moradores ficaram assustados. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das três horas da manhã, homens fortemente armados arrombaram as duas agências da cidade e explodiram os caixas. Segundo testemunhas, eles estavam em dois carros. A polícia da cidade pediu apoio de viaturas da região, mas não conseguiu pegar os bandidos. Segundo a polícia, eles estavam armados com pistolas e fuzis. A quantia de dinheiro levada não foi divulgada. O caso será investigado.